Gente, isso é muito louco, porque eu acho incrível como mulheres têm essa visão panorâmica, né? Tipo, você consegue dirigir, você consegue conversar, você fala de um assunto no celular, você consegue pensar, tipo, onde eu vou comprar aquela roupa e, tipo, era assim que eu tava com ela no carro. A biologia tem explicação? Tem. É, então a gente vai falar sobre isso depois. Tá, daí você fez o seu TCC baseado nisso, mas você foi trabalhar em zoológico. A ideia era essa mesmo? A ideia inicial era. Então, quando eu passei no concurso do zoo, lá em 2014 ainda, né? Eu ainda estava na faculdade e tal. E aí, quando eu entrei, eu fui tentando traçar o meu caminho pra sair mais da parte da zoologia, da zoolotecnia e mais pra área clínica. Então, lá dentro eu fui trabalhar no setor de bem-estar animal, que é uma área que a gente trabalhava bastante com fármacos, que ajudava bastante o pessoal da veterinária, mas também funcionava como uma terapia ocupacional, né? Então, você tinha que ver como os animais estavam. Era uma coisa mais de monitorar. Era uma monitoria mais dentro do que eu tava querendo fazer. E aí, teve a privatização. Ai, que dó. Mas mesmo você concursado, você não conseguiu se salvar? Não teve isso? Então, o cargo que eles me ofereceram não batia mais com o que eu queria fazer. E aquilo que a gente tava conversando outra vez na pandemia, quando eu me vi isolado, né? Porque por ser asmático, eu fiquei afastado. É um grupo de risco, assim. E eu comecei a fazer conteúdo pra internet e conteúdo científico. E aí, foi tipo, aquele estalo, né? Nossa, será que eu gostaria de dar aula? Então, o contrato se encerraria em dezembro. E eu iria voltar pra parte mais de cuidado direto com os animais. E eu falei, não, mas eu não quero isso, sabe? Ah, por que você não gosta? Você não gosta? Gosto. Ah, elefante vai ter bebê. Vamos lá. Eu sei que é veterinária que faz isso, mas aí você podia estar junto. Aí eu já não estaria mais tão junto. Entendi. Eu estaria mais junto, assim, no dia a dia, da comida, ficar ali com ele. E o Cairon de 20 anos, amava aquilo. O Cairon de 30, que é outra coisa. Entendi, faz sentido, faz sentido. O Cairon de 30, que é folgar final de semana. Porque quando você trabalha em zoológico, você não folga. Você não tem feriado. Em tese, você trabalha 8 horas, mas assim... Sempre passa. Sempre passa. Exemplo. Final de semana, a gente estava de plantão. E uma píton estava estranha. Tipo, a temperatura dela caiu muito, né? As serpentes, elas precisam de uma temperatura um pouco mais elevada dentro do recinto, porque senão o corpo delas não funciona. Não é igual nós, que está fazendo 20 graus ali e a gente está com 37. Elas não. E essa píton, ela tinha vários problemas, né? Ela tinha sinusite, ela... Que fina! Uma píton com sinusite. Ela tinha alguns problemas respiratórios. Na verdade, a maioria desses animais que estão em zoológico, eles têm algum tipo de enfermidade. Então, é por isso que eles estão lá, né? Porque eles ficam lá um tempo e aí você faz a soltura. Ah, então o bicho do zoológico não fica no zoológico. Só se ele não tiver condições de voltar. Tipo a minha pombinha. Tipo a sua pombinha. Entendi. E essa píton, ela definitivamente não tinha condição de voltar. Era uma fêmea. Era a Cleópatra. E... É, era a Cleópatra e a Medusa. E a Cleópatra, desde esse fatídico dia em 2018, ela não fica em exposição, porque a gente tem que ficar perto dela. Então, nesse dia... Carente, hein? Tadinha. É carente, né? Porque ela... Ela é carente. Mas ela é carente. Que fofa! Ela gosta de ficar perto. E a Cleópatra, desde esse dia, era pra gente ter saído às quatro da tarde. E eu fiquei lá até nove e meia da noite com ela. Fazendo companhia? Não é bem companhia. Ela tava parando a respiração. Então, a gente tinha que fazer os procedimentos com ela e tal. E... Não é uma coisa assim... Não é como um emprego normal que você fala... Ah, amanhã eu resolvo isso. Não. Você quer ver o bicho... É uma vida. É uma vida. E você quer ficar ali com ela e você... Aí ela... Não, ela tá respirando bem, mas os batimentos ainda tão meio fraquinhos. Não, vamos esperar mais um pouco. Não, mas vamos ver se ela... Sabe? Então, tipo... É uma coisa... É um emprego lindo, maravilhoso, mas que eu hoje não consigo mais lidar. Né? Eu parabenizo quem consegue. Façam biologia. É uma profissão linda. Zoológico é puxado, mas é lindo o trabalho que a gente faz lá. Só que eu não... Eu não quero mais isso hoje. Né? Hoje... Ah, fechou um ciclo. Fechou um ciclo. E hoje os bichos que eu cuido são os meus alunos. Assim que eu amo. Não. Tchau. Tchau. Tchau.